Eu sou o Alexandre Matias, esse é mais um Climatias, mais um Climatias atrasado, a data que tá sendo publicada é diferente da data que tá no título, mas, pô, dá-se, voltando aí depois de cinco dias de flip, cinco dias de Climatias gravados com antecedência, um dia pra descansar e agora gravando na terça-feira o Climatias de segunda e hoje em algum momento na terça, eu também devo gravar o Climatias da próxima terça, mas enfim, chegando aos finalmentes desse programa, a contagem regressiva que cada dia que se passa se torna mais pesada pra minha cabeça, mas te digo que ficar cinco dias sem fazer o Climatias me deu uma tranquilidade e ao mesmo tempo eu pensando que daqui pra frente vai ser assim, é isso, eu já falei, o Climatias acaba, mas meu canal continua, eu tô suspendendo, inclusive, até o fim do Climatias os outros programas pra conseguir fechar uma grade de programação bonitinho pra dezembro, afinal de contas, entra um pouquinho em dezembro, só ali, um pedacinho de cara, pra conseguir finalmente terminar com o Climatias essa jornada de mil dias que comecei no dia 17 de março de 2020, que está com pouquíssimos dias, literalmente seus dias contados, né, e pouquíssimos dias contados, mas eu não vim falar do fim do Climatias apenas e vim recapitular aí onde estava nesses últimos cinco dias se você acompanhou as minhas redes sociais, especificamente meu Instagram e mais especificamente a rede social que estive comandando aí nesses últimos cinco dias se você foi impactado por algum vídeo produzido pela própria Flip, saiba que fui eu que estava ali por trás da coordenação disso, cargo que já exerço aí há quase dez anos, na verdade, essa é a sétima Flip que eu faço, tomando conta das redes sociais, desde 2014 faço isso, fiquei fora do ar durante dois anos, porque a Flip deixou de ser presencial pra ser essencialmente digital e com isso retomo as atividades nesse ano, perambulando pelas deliciosas ruas de Paraty, enquanto encontro com não dá pra falar centenas de pessoas, dá pra falar tranquilamente, aliás, esse novembro teve esse aspecto, né, foi um mês em que os reencontros foram cada vez mais intensos e não só pelo fato da gente finalmente tá conseguindo se reencontrar depois de tanto tempo nesse pesadelo de ficar separado e será que a gente volta, tá certo, aí a pandemia, a pandemia não acabou, é o subtítulo desse programa eterno, né, afinal de contas, a pandemia vai continuar entre nós durante muito tempo, mas aí aquela parcimônia, né, de usar máscara em lugares fechados, né, dá uma sacada ali se a saúde deu uma piorada, já vai lá e faz o teste, né, tá certo, que essas variações climáticas acabam por fazer com que a gente ache que tá com Covid numa hora que a gente não tá, né, mas por precaução vai lá esse teste e caso você esteja positivo, segura um pouco a onda aí e foi exatamente o que aconteceu agora, né, eu tava inclusive marcado aí nesse dia primeiro de dezembro, uma das atrações dos 27 anos do trabalho sujo era justamente o curso que eu vou fazer com o Marcelo Costa e com a Roberta Martinelli, a gente teve que suspender o curso nesse dia primeiro porque quando estive na Flip, o Marcelo teve Covid, pediu pra segurar a onda, ele já testou positivo, é negativo, melhor dizendo, graças a Deus, felizmente nada é grave, mas a gente pensou, bom, já adiamos e tal, então quem se inscreveu já foi avisado com antecedência, quem não se inscreveu pode se inscrever ainda, o link pra inscrição tá aí na descrição do vídeo, acontece agora dia 15, daqui a duas semanas e dois dias e nessa terça-feira também tem show do Tiago Oliveira, vocalista do Maglore, que tá voltando aí aos palcos em seu formato solo pela primeira vez nesse momento de pandemia, pós-pandemia, né, pós-pandemia não no sentido que a pandemia acabou, né, pós-pandemia desde que a pandemia esteve conosco, ele voltou já com as atividades de sua banda, inclusive lançou um discasso, o disco 5, escrito em numeral romano, retomou claro as atividades dos palcos, mas seu trabalho solo tinha ficado em segundo plano, ele anunciou que ia fazer show solo e praticamente esgotaram os ingressos rapidinho, mas se tiver a fim de chegar lá, cola lá no centro da terra que dá pra, de repente alguém desiste, né, o show começa pontualmente às oito, tomara que ele escute a tempo, a ponto de conseguir chegar lá na hora. É, mas tava falando da Flip, né, então reencontro com as pessoas na Flip, não só em relação à Flip, mas nesse mês de novembro, né, eu tive a oportunidade de participar de três grandes eventos coletivos, que no fim das contas fez com que eu pudesse me reencontrar com grandes amigos de vários lugares do Brasil, né, primeiro a vitória do Lula, a celebração da vitória do Lula ali na Paulista, né, no dia anterior já tinha tido um grande encontro, uma grande catarse coletiva com a presença do próprio Lula, com Haddad, Alck, Marina Silva, Mujica, todo mundo ali, um dia incrível, um dia histórico, dia seguinte, eleição, Lula ganha, todo mundo na Paulista, aquela sensação maravilhosa que não só não vamos mais cogitar a possibilidade de Jair Bolsonaro como presidente da República, como finalmente conseguimos reconstruir o futuro, e eu acho que isso acabou permeando todo mês de novembro. A gente começou a tatear de volta a perspectiva de futuro que a gente tinha jogado fora, né, no lixo, e aí isso acontece aqui em São Paulo, né, como acontece em todo o Brasil, né, e em todo o Brasil a gente teve uma série de festivais, teve Radioca em Salvador, Sirrasmo em Belém, Coctel Molotov no Recife, teve o Morro Dália, vários festivais acontecendo ao mesmo tempo, e certamente passaram por esse momento aí de reencontro pós eleição do Lula, que realmente dá todo um novo sabor. E além, aqui em São Paulo, o que aconteceu foi o Primavera, né, a primeira edição do Festival Espanhol no Brasil, que também trouxe esse momento catarse coletiva com shows memoráveis, e claro, a Flip, vigésima Flip, né, e a minha sétima Flip, que foi um momento ali, não só de reencontrar todo mundo, felicidade de saber que 2023 vai ser um ano bem mais tranquilo do que esses anos, basicamente porque essa estolda desgraçada não vai mais fazer parte das nossas vidas. É continuar aí, né, e a gente não pode deixar fingir que não tá ali, né, não custa aí baixar um argentino em 1985 na cabeça desses milicos, botar esse bando de bolsonarista na cadeia, né, não tem esse papo de amnistia, e ao mesmo tempo vamos lá reconstruir, tem o fato de a gente se reencontrar em eventos de cultura, né, um país que tá sem o Ministério da Cultura e às vésperas de ter um novo ministério, que realmente vai dar novos rumos pra gente, de uma forma bem ampla, fez com que a Flip também se tornasse um evento catástrofe. Primeira Flip, desde junho de 2019, então você imagina quanto isso tava represado, e uma Flip que por conta de baixo orçamento, né, afinal de contas não tem dinheiro pra cultura no mercado no Brasil em 2022, acabou por escolher artistas de menor repercussão, mas isso foi ótimo por outro lado, né, artistas que não necessariamente são popstar em suas áreas, artistas de autores e autoras, de editoras pequenas, gente que tá começando, gente que tá começando e já fazendo muito barulho, puxando discussões sobre temas que já estiveram na Flip aí em vários outros momentos, especificamente nas curadorias tanto do Paulo Werneck quanto da José Leguiar, mas que foram amplificados aí por conta desses dois últimos anos que a gente atravessou, e eu tô falando, porque eu brinco, que é a Flip de não-ficção, né, quando a gente começa a falar de assuntos que, embora alguns deles acabem resvalando na ficção e na poesia, também estão muito com os pés na realidade que a gente tá vivendo, né. Então, muita discussão sobre racismo, sobre transexualidade, sobre sexualidade de uma forma mais ampla, sobre o ponto de vista feminino, e não só na mesa principal da Flip, né, também espalhado em várias, e dá pra falar em centenas de atividades que acontecem em Paraty, né, porque a Flip tem uma programação principal e tem uma série de outros debates, encontros, shows, apresentações ao vivo, poemas sendo recitados, enfim, Paraty vive ali um momento de profusão de de manifestação artística, que não é só que diz respeito ao mercado editorial ou a literatura, de uma forma bem ampla, mas também é todo mundo aproveitando esse momento, e o fato de o foco ter ido para temas mais radicais no que diz respeito ao mercado editorial, né, pegando justamente os temas que são propostos por editoras pequenas, fez com que essas editoras se sentissem contempladas e outras tantas editoras que não se sentiam começassem a querer colocar seus pés na Flip. A Flipei, que é um evento paralelo da Flip, tá cada vez mais forte, cada vez mais presente, cada vez mais ativo, era sempre o ponto final da noite da Flip, né, dava seis horas da manhã, a Flipei ainda tava toda, e não duvido nada que ela vai crescer muito aí nos próximos anos, eu acredito muito nesse momento de descentralização da Flip em relação à produção artística que acontece em Paraty durante esses cinco dias. Cada vez mais a Flip vai seguir como um farol, mais do que como a principal atividade, né, e tudo que acontece ao redor, e aí vai desde debate, palestra, sessão de autógrafo, lançamento de livro, até festa, balada, acabação, todo mundo completamente bêbado, todo mundo completamente feliz, todo mundo se empanturrando de comida, tomando Gabriela, tomando Jorge Amado, tomando tudo que vier pela frente, todo mundo misturado, não tem mais diferença entre as coisas, cara, sensação maravilhosa de um novo Brasil possível, esteve nessa Flip, mais do que simplesmente nos palcos, mas também fora dos palcos ali o tempo todo, misturado nas ruas de Paraty, uma sensação sensacional, né, e aí quem sabe, sabe, né, o que é que eu tô me referindo, e, né, com uma certa, um certo paradoxismo, né, pelo fato de a gente tá falando de colonialismo num lugar essencialmente colonial. Não custa lembrar que, olha só, acabei de lembrar que não estamos encerrando aí as atividades no centro da Terra em novembro, porque nesse dia 30 tem Ava Rocha encerrando sua temporada Femme Frame, né, eu vou deixar o link tanto, é, tanto pra quem quiser se inscrever no, no curso, que era dia primeiro e agora foi pro dia 15, que eu faço com o Marcelo Costa e com a Roberta Martinelli, quanto também pro link pra, pra última apresentação da Ava Rocha no centro da Terra, e tá acabando, hein, não demole. Estamos vivendo esse momento maravilhoso, vamos aproveitar, vamos colocar o horizonte de volta na nossa vida e essa esperança radical que a gente tem que apostar cada vez mais, hein. É isso, já já vou pro show e faltam 13 dias pro Climatias acabar.